Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu quero trazer uma mensagem que veio do coração de Deus. Eu creio que ao final desta mensagem você será renovado espiritualmente porque nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza o senhor vai agir em nosso favor, amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva também no meu canal e ative o sininho pra você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? Todos os dias às seis horas da manhã, eu tenho feito a oração da manhã e à noite, às oito horas, eu tenho feito a oração da noite pra você dormir em paz, pra você ter a certeza de que o senhor está na sua vida e hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus, como é difícil entender qual é a vontade de Deus pra nossa vida, não é mesmo? Muitas pessoas me perguntam quase todos os dias, pastor, como saber o que Deus tem pra mim? Como saber o que o senhor espera da minha vida? E é isso que eu quero falar com você nesta mensagem e eu espero que esclareça muito as suas dúvidas, tá bom? E tem algo que acontece também com muita frequência, é quando nós já sabemos o que Deus quer de nós, o que Deus está nos pedindo, mas nós temos dificuldade de atender a vontade dele e realmente não é fácil negar a nossa vontade, negar a nossa carne, os pecados, as coisas boas que nos afastam do senhor, não é fácil, porque se fosse fácil, não existiriam pessoas que estão desviadas, pessoas que estão afastadas do senhor, isso porque em algum momento elas desistiram da caminhada, elas se sentiram perdidas, elas se sentiram sem forças para seguir em frente e agora muitas delas sofrem por não conseguir voltar pra presença de Deus. Essas pessoas até começaram bem, cheias de fé e de ânimo, mas o tempo passou e as suas orações pareciam nunca ser respondidas, ou Deus não fez aquilo que elas estavam tanto querendo e por isso elas ficaram revoltadas e tem muita gente assim, viu irmãos? Tem muita gente que não aceita o tratamento de Deus e elas ficam como filhos mimados, filhos que se revoltam simplesmente porque não entenderam quem é Deus, o caráter de Deus, a fidelidade, o amor e elas não entendem que tudo que Deus faz é para o nosso bem. E talvez você que está aí ouvindo essa mensagem, você com certeza já se perguntou, por que será que Deus nos faz grandes promessas? Por que será que Deus fala conosco, mas quando nós decidimos obedecê-lo, ele fica em silêncio e nós não conseguimos mais sentir a presença dele, nós sentimos um vazio na alma, por que será que essas coisas acontecem? Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa, Deus, ele precisa provar a sua fé, se Deus não provar você, você nunca irá crescer espiritualmente, você nunca estará preparado para receber o que o senhor tem pra sua vida, mas uma coisa você pode ter certeza, ainda que as promessas pareçam demorar, a Bíblia diz que o senhor, ele tem pressa, Deus tem pressa em nos abençoar e quanto mais nós cooperarmos com ele, quanto mais nós agirmos conforme a vontade dele, mais as coisas vão acontecer no tempo que tem que ser, tá bom? E hoje nós vamos meditar aqui na história de Abraão e eu estava lendo aqui uma passagem sobre a história de Abraão que mexeu muito comigo e é algo muito interessante, porque a Bíblia diz que Deus fez pra ele uma grande promessa e eu quero ler pra você uma passagem que está lá em Gênesis capítulo doze, o versículo dois, olha o que o senhor disse a ele, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Olha isso, irmãos, que promessa, Deus disse que Abraão seria pai de multidões, que Deus tornaria o nome dele famoso e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas e se você continuar vendo sobre a história de Abraão, você vai ver que o senhor mandou ele sair da terra dele, do meio dos seus parentes e ir para um lugar distante que o senhor lhe mostraria e a pergunta que fica é, por que será que Deus, ele não revelou a Abraão tudo que viria pela frente? Não seria muito mais fácil, mas a verdade é que Deus queria que o seu servo vivesse pela fé. Deus estava provando Abraão, ele queria ver se aquele homem realmente seria digno de receber todas as bênçãos que estavam reservadas pra ele e pra sua descendência e a mesma coisa precisa acontecer com você, você precisa viver unicamente pela fé, sem ansiedade, confiando no pai e você pode até achar que não, mas se você soubesse de todos os planos que o senhor tem pra sua vida, hoje você estaria desviado, porque você iria achar que não precisaria mais depender de Deus, já que tudo iria se realizar da mesma forma. E se continuarmos aqui a leitura, nós vamos ver que Abraão obedeceu a Deus sem questionar. Ele não sabia pra onde ele estava indo, mas ele tinha certeza de que ele estava em boas mãos. Aleluia. E você, meu irmão, você tem essa mesma segurança? Você conhece o caráter de Deus e sabe que ele nunca decepciona aqueles que confiam nele? Sim, então por que você duvida? Deus quer que você confie nele justamente nesses dias de confusão, dias de incerteza. Eu me lembro que quando eu me converti, eu estava firme com Deus, sentindo a presença dele, foi uma transformação completa, Deus me mudou de dentro pra fora, as pessoas perceberam a mudança, mas eu me lembro que teve um dia que eu estava passando por tantas lutas e eu comecei a duvidar da existência de Deus. Eu comecei a questionar se realmente aquilo que eu estava experimentando era somente algo emocional, algo da minha cabeça ou se era realmente o senhor que estava trabalhando na minha vida. E eu me lembro que aquilo foi angustiante, porque eu não acreditava se Deus existia realmente. E durante aquela semana toda, o inimigo foi trabalhando na minha mente, ele foi soprando mentiras na minha mente e eu comecei a acreditar que realmente tudo aquilo não passava de emoção, tudo aquilo não tinha nada a ver com algo espiritual e eu me lembro que eu fiquei muito triste, eu não conseguia orar. Até que chegou o fim de semana e eu tinha ganhado um CD de louvor e adoração de um amigo meu, do ministério ouvir e crer. Se você não conhece, esse ministério é uma benção. E aí eu coloquei esse CD no meu carro pra ouvir e quando começou uma música, houve ali uma ministração e eu me lembro que ali as lágrimas começaram a rolar. Deus foi falando no meu coração de uma forma tão profunda e ali o Senhor falou comigo, meu filho, eu estou te aprovando porque você resistiu a semana toda, você passou pela prova e eu vi a intenção do seu coração. Deus falou muito forte aquilo no meu coração, eu me alegrei muito porque eu vi que eu fui provado, o diabo ele quis roubar a minha fé, mas graças a Deus eu persisti, por mais que eu não estava acreditando realmente se Deus estava comigo, se Deus sequer existia, mas eu continuei na presença do Senhor, eu não me afastei, eu não desviei, eu não reclamei, eu não me revoltei contra Deus, sabe? E aquilo foi um renovo pra mim, foi uma vitória que Deus me deu. E eu me lembro que quando Jesus ia ser crucificado, pouco antes, ele chamou o apóstolo Pedro, que naquela época ainda era um discípulo apenas e ele então falou pra Pedro, Pedro, eu estou orando por você para que a sua fé não desfaleça, porque o diabo vem tentando peneirar a sua fé e a dos outros discípulos, ou seja, o diabo estava chacoalhando a vida deles pra ver se eles iriam permanecer ou não na presença de Deus. É como se você pegasse uma peneira, jogasse os grãos lá em cima e o que ficasse seria algo verdadeiro, algo genuíno e o diabo estava fazendo isso, mas Deus estava no controle e Jesus orou pela vida de Pedro e nós sabemos que realmente Pedro passou por uma prova terrível, ele negou Jesus porque ele estava com medo de também ser castigado e ele negou três vezes, mas Jesus havia orado pela vida dele pra que ele não desfalecesse, pra que ele não morresse espiritualmente e graças a Deus, Pedro, ele foi renovado, Jesus olhou pra ele com um olhar de compaixão, Jesus não acusou a vida de Pedro e depois Cristo ainda o chamou para cuidar das ovelhas do senhor, então Deus fez uma obra linda na vida de Pedro e usou ele poderosamente, então eu quero orar por você irmão, eu quero pedir pra que Deus te renove e que Deus não deixe você desanimar, que a sua fé não desfaleça diante dos problemas e que o senhor possa te usar também poderosamente, amém? Então não desanime mais se parecer que você não está saindo do lugar, se parecer que você está caminhando a passos de tartaruga, se parece que nada está acontecendo, a graça de Deus está sobre a sua vida e ele vai te levar muito mais longe do que você jamais imaginou, em direção às promessas dele, amém? Então se você puder, feche os seus olhos e vamos orar agora. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco diante da tua presença nesta noite para te agradecer por esse momento tão especial. Oh Deus, muito obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã, que estão orando junto comigo aqui, Senhor. Oh pai, eu clamo pela vida deles, porque muitos têm desanimado, muitos têm enfraquecido diante das batalhas, muitos não estão tendo coragem de enfrentar os desafios que o senhor tem colocado no caminho deles. Oh meu pai, quantos estão com dúvidas agora em relação ao teu chamado, quantos não estão entendendo nada do que está acontecendo na vida deles, mas eu creio, o senhor está no controle, o senhor nunca abandona os teus filhos e o senhor está nos observando pra ver o que realmente está no seu coração. Oh meu Deus, tira esse vazio da alma, esse vazio, senhor, que muitas vezes faz a gente querer pecar, faz a gente querer praticar os prazeres da carne e nos esquecemos das tuas promessas. Oh senhor, eu desejo que esse irmão e essa irmã que estão comigo agora, que eles tenham a mesma fé e a mesma coragem de Abraão, que abandonou tudo o que lhe prendia para cumprir o seu chamado. Oh meu Deus, quantos agora estão clamando do fundo da alma, eles querem te obedecer, eles querem atender o teu chamado. Senhor, ouve esse clamor, abençoa pai, assim como o senhor fez com Abraão, que nós também sejamos pai de multidões, que nós também sejamos usados nessa geração para trazer as pessoas para ti. Oh senhor, que as tuas promessas se cumpram em nossas vidas, porque a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Então, meu pai, faça essa pessoa acreditar cada dia mais no senhor e que ela venha ter uma fé inabalável, que não depende das circunstâncias pra ficarem de pé. Meu Deus, ainda que a gente não sinta a tua presença, ainda que pareça tudo errado a nossa volta, nós vamos continuar focado na tua palavra, orando ao senhor e te adorando acima de tudo, porque o senhor é digno do nosso louvor e adoração. O senhor é quem nos formou, o senhor é quem tem uma obra na nossa vida e não é agora que o senhor vai nos abandonar. Tu és fiel, senhor, tu és digno da nossa adoração e eu te louvo porque sempre quando estamos desanimados, o senhor nos levanta, o senhor nos renova com a tua palavra e eu te louvo porque mais uma vez eu também estou sendo renovado, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus queridos, estou tão feliz por esse momento, eu estou sentindo a presença de Deus, o cuidado dele comigo e muitas vezes Deus não precisa fazer grandes coisas porque ele não precisa provar nada a ninguém, Deus é Deus, irmãos. Então, se for preciso, ele que é o nosso pai, ele vai nos disciplinar, ele vai ficar em silêncio, porque ele precisa nos ensinar a viver pela fé e a Bíblia diz que se nós retrocedermos, Deus não se agradará de nós. Então, não é momento da gente desanimar, não é hora da gente desviar dos caminhos dele, porque o senhor tem coisas grandes preparadas pra nós. Existem coisas melhores do que aquelas que já aconteceram lá atrás, mas você só vai alcançar essas coisas que estão a sua frente se você viver pela fé, amém? E só pra gente encerrar aqui, eu lembrei de uma passagem lá em Deuteronômio, capítulo oito, em que o senhor disse que ele levou o povo de Israel ao deserto para ele provar o que estava em seu coração. Ele queria saber se realmente o seu povo queria permanecer na presença dele, amá-lo de todo o coração ou não e por isso Deus permitiu que eles passassem por grandes provas, mas ele foi com eles o tempo todo e ele não deixou com que nada de ruim acontecesse. A Bíblia diz que pela manhã o senhor enviava uma nuvem gigante que cobria todo aquele povo e não deixava o sol queimá-los e a noite o senhor levantava uma coluna de fogo que aquecia todo o povo. Olha que bênção, irmãos, no meio de um deserto, Deus operando milagres e é no meio do seu deserto que você vai ter uma revelação profunda de Deus e você vai conhecer o senhor de uma maneira que você nunca imaginou, basta você permanecer em fé, amém? Se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar com seus amigos, seus familiares e se inscreva aqui também no meu canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.